Botanques amadores, essa daqui é a Gisele. Olha, a semelhança entre várias é muito pouca. A Gisele, esse detalhe aqui no centro da folha, é bem acentuado, ela é bem curvadinha assim, mas é problema, você identificar, mas vai com o tempo, 4 anos vocês vão estar já definindo qual é a Tito Banzi, qual é a Fantome, qual é a Gisele, Fred Ives, vocês vão estar, 4 anos. Ou então você segue o canal aí, Quintal Verde TV, assiduamente, que você vai abreviar isso daí, ok? Pessoal, essa daqui foi uma aquisição que eu fiz em abril, eu já fiz poda dela, foi podada aqui, ó. Foi podada aqui, veio dois exemplares. Geralmente quando você compra desses produtores, você compra 10 exemplares, eles vão te dar várias outras de brinde, ou então repete, mas vai as 10 que você pediu. Então, quando eles repetem assim, dá duas rosetas, vem 12, 14 e mais os brinde. Pelo menos é com a planta da Jane Mais, canal aí pra você seguir. Um canal bem interessante, um casal que trabalha, são muitos, muitos trabalhadores com uma vontade grande de crescer, mas se eles crescem é porque Deus abençoa. Ok? Vamos, deixa a planta da Jane Mais, depois vocês entram lá. Ó, eu fiz essa poda então, plantei em 4 potinhos. Nós fizemos, nós fizemos a poda bela, dia 15 de novembro, nós fizemos a poda das rosetas que nós tiramos daqui. Ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Será que foi sete meses? Parece que foi, porque elas estavam grandonas já. Nós estávamos numa loucura aqui de rosa do deserto, que estava atrasada e nós atrasamos um pouco. Ok, então nós vamos, vamos parar de bate-papo, vamos fazer a poda aqui. Sabe o nome dela? Então tá, Gisele. Nós vamos fazer poda, ó, dá pra deixar aqui, além dos dois, dos dois tocos originais, primeiros, nós vamos deixar mais quatro. Então quatro com dois, seis. Seis pra emitir brotação. E a Gisele é daquelas que, que reproduz mesmo. Ó, ela tem um, a folhinha dela é bem de concha assim, ó. E esse, e esse centro aqui da folha é bem acentuado, dá pra você ver a marca. Se você adquirir aqui, ela vai com nome, pra que você não perca, não perca. E esse centro aqui da folha é bem acentuado, dá pra você ver a marca. E tem um álcool 70. Não faz maluco, pessoal. Esse álcool evapora em dois segundos, e em dois segundos ela não morre. Ok? E nós vamos utilizar nossa pasta cicatrizante. Tão esquecendo dela. Mas nós não somos utilizando. Vamos fazer teste. Por que vamos fazer teste? Porque nós já temos... Aquelas nós tiramos daqui. Fizemos matriz, com matriz. Só colocamos a roseta pra venda. Então, vamos fazer um teste. Nessa daqui. E vamos ver se ela é boa mesmo. Porque é período de chuva. Período chuvoso. Período chuvoso. E pode atrair fungos. Ou atrair ou gerar, viu? Eu acho que ele é gerado... Pelo próprio substrato. Se ele não tem... Se ele não tem... Alguma resistência, os fungos chegam. E essa época de chuva é muito fácil dar fungo de raiz. Mas aqui não tem nenhuma... Nenhum sinal que possa haver fungos de raiz. O fundo é com carvão. Porque, ó... Nós já tínhamos passado aquele período já, né? Então... Eu descobri antes de começar a gravar. Que dava problema de... Manta, aquele... Que isso é agora. Essas coisas que o cara indica aí. Então, eu já estava... Corrigindo. Já estava pondo... Carvão no fundo. Que libera fósforo. Libera muita coisa. Para a planta. Fortalece o sistema radicular. Porque se fortalecendo... Evita o fungo. O fungo dá quando a planta está sem... Resistência. Aí ele ataca. Ok? Fizemos quatro rosetas da Gisele. Que ficarão aqui... Por uns... Dois ou três dias. Até... Secar esse corte. E depois já vão para o substrato. E depois de dois dias eu já começo a aguar. Rápido. Tem que ser rápido. Ok? Eu vou deixar... Aqui... Na tela. No retrô. O vídeo... 324. Do dia 15 de novembro. Agora que nós fizemos aí... É... Fizemos a pola da... Daquelas matrizes... Daquelas rosetas que nós tiramos daqui. Fizemos a pola dela novamente. E vou deixar... Aqui no cards... Eu vou deixar o... Vídeo... 067. Tempo úmido. A... Probabilidade de... Aparecimento de fungos. Ok? Se você é novo no canal... Se inscreve aí... Compartilha depois... Primeiro se inscreve. Depois se compartilha. E... E deixa like... Esse é... Um módulo de... De suculentas... Tem vários módulos aí... Várias playlists... Você vai acessando aí... Vê o que você procura... Qual a sua dúvida... Se você não achou... Não... Solucionou a tua dúvida aí no vídeo... Você deixa no comentário... Qual a sua dúvida... Que se eu não souber... Provavelmente... Eu não vou saber... É... Amador... Mas... Eu vou procurar os universitários... Tem os canais aí... Que... Me... Soluciona... Quase tudo... 99,99... Que... Tudo... Quase que exato... Ok... Ó... Não sai daí não... Que eu vou fazer... Dar rosa deserto... Aguarda aí... Ele já vai... Te imediar... Ok... É... Vai dar... Rosa deserto... Vamos fazer mais umas... Podas... Ok... Esse foi mais um vídeo então... Fica na paz aí... E aguarda aí... Que vai subir o próximo... Não sai daí não... Não sai daí... Não sai daí... Não sai daí... Não sai daí... Se você não vai... Sem dúvida...